Música Boa noite. A Justiça Criana aguarda depoimentos que serão colhidos por intermédio de cartas precatórias nos estados do Ceará e do Espírito Santo para concluir a instrução criminal da Operação Delivery. Hoje foram colhidos os últimos depoimentos na segunda vara da infância e da juventude de Rio Branco. O esquema consistia no aliciamento e exploração sexual de menores em programas que custavam em média R$ 150. A sentença deve sair no início de abril, como nos mostra a reportagem de Adailson Oliveira. Nessa quinta-feira, o segundo juizado da infância e juventude encerrou a fase de interrogatórios. Foram mais de 100 pessoas ouvidas em três semanas, sendo 45 delas mulheres que estavam ligadas a uma quadrilha de aliciadores que incluía menores de idade. Faltavam ouvir dois réus que são apontados como membros do grupo que arregimentavam mulheres para vender o corpo em programas que custavam em média R$ 150. Francineide Oliveira Contreira e Grace Maria Vasconcelos foram citados várias vezes pelas menores que foram depor. Segundo denúncias do Ministério Público, os dois eram os contatos dos clientes. E depois do negócio fechado, levavam a menor até o local onde o cliente escolhia. Para encerrar a fase de depoimentos, faltam receber duas cartas precatórias. Uma da Justiça do Ceará e outra do Espírito Santo. Dois réus estão fora do Estado e vão depor para outro juiz que enviará os documentos para a Justiça do Acre. Já foram expedidos os precatórios já no início, todos eles já estão com data marcada para o interrogatório no juízo do local. E há três testemunhas também de dois réus que residem fora. E também já foram expedidos os precatórios e já estão com data marcada de depoimento fora aqui da comarca. Após receber as cartas precatórias, o juiz Romário Divino dará um prazo de dez dias para que os advogados possam entregar as defesas. Em seguida, abre o espaço para a sentença, que deve sair no início do mês de abril. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto